tá vendo o pau? pega aí na posição que eu tô pode feitar, tá vendo o pau lá? o saco, tá vendo? a grava opa seu Rony, daí, como vai, tá bom? seu é Luiz pode ser liga você que é um cara que anda muito andado por aí não sabe alguma história de alguma onça, não e a pessoa que sabe alguma história de alguma onça rapaz, eu andei uma calzinha nos anos 80 entra aí na região de Esplanada os caras me contavam, lá na região do Palame lá, que tinha umas onças, que comiam as ovelhas de um cabra lá, aí um dia ele chegou, disse que a onça tinha pegado a ovelha arrastou assim pro mato, ó e logo, logo aí comeu um pouco e cobriu de folha aí ele correu, chamou o cumpade pra esperar a onça, tadinha aí ele chamou o cumpade, cada um pegou uma espingarda desse tamanho, aquelas espingardonas grandes, uma espingarda tão grande que pesava pra eles carregar aí eles visaram um lugar assim, fizeram um geralzinho assim, uma espera, que dava pra ver o lugar que a onça tava cobrindo a ovelha de folha e ficava de cá e aí, só foi cipona aí quando foi bem tardizinho, só cipona aí um passarinho começou a piar pio na baixa, aí disse cumpade, a onça é venha ali aí ficaram de olho, lá no local que a onça tinha deixado a ovelha lá aí daqui a pouco a onça chegou aí um fica, atira cumpade outro atira cumpade e nenhum atirava na onça, aí começaram a tremer com medo um soltou a espingarda, bateu no chão um detonou na onça, correu nenhum atirou na onça é uns homens bons de coragem não é mesmo rapaz? é rapaz, esse é igualmente a minha esse é homem corajoso é igualmente a minha é dois, é dois, nosso parceiro que fosse eu correr também hahaha